Mesmo com os casos de covid-19 crescendo no país, São Paulo começou a flexibilizar as medidas de isolamento social E é por isso que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e o Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo Foram à justiça para impedir a medida A reportagem é de Daiane Ponte Na ação, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e o Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo Afirmam que não há evidências nem estudos que justifiquem flexibilizar a quarentena A ação civil pública foi ajuizada na quarta-feira passada Ela tem um pedido de tutela de urgência porque o Estado de São Paulo já estava entrando nessa questão da flexibilização Na data da flexibilização, então a gente tinha como objetivo Tem como objetivo, na verdade, neste pedido da Ação Civil Pública Sustar o decreto do governador que flexibiliza as regras de isolamento E voltar na situação anterior que estávamos Com maior isolamento social A nota técnica foi realizada por um grupo muito grande, como eu te falei Tanto de professores e pesquisadores da Federal do ABC, Faculdade de Medicina da USP e da Unifest Estão baseados no pressuposto de que não é possível agora relaxar o isolamento Nós não alcançamos os indicadores O documento questiona ainda a decisão do governador João Dória Que sempre fez duras críticas a programas parecidos adotados em outros estados e países E reforça que o isolamento social no Estado ainda é baixo Três medidas estão sendo, de alguma forma, adotadas Que é o número de casos novos, morte e proporção de leitos disponíveis em UTI Os leitos disponíveis na cidade de São Paulo ainda não atingiram Mas estão chegando lá O governo de São Paulo diz que já está achatando a curva Talvez achatando a curva na cidade de São Paulo Mas não achatando a curva no Estado de São Paulo E nem na região metropolitana Porque está saindo da metrópole e indo para o interior E o número de mortes só aumenta Quer dizer, abrimos concessionárias Será que é o momento de comprar carro? A reabertura das atividades em São Paulo começou no início de junho Mas diversas cidades da região metropolitana Que foram impedidas de flexibilizar as regras Têm descumprido o plano É por isso que, com a ação, as entidades esperam que o governo Crie medidas integradas para combater a pandemia É importante o governo também apresentar um projeto de retorno Mas a gente acha que houve sim pressão Da economia e mesmo ontem Ontem, conversando com algumas pessoas As pessoas estão cansadas De alguma forma, o governo ao, entre aspas Maquiar essa volta com fase 1, fase 2, fase 3 Ele só legitima o que já estava acontecendo mesmo Então, acho que agora é observar e torcer Para que essa abertura não reverta o quadro da cidade de São Paulo E do estado de São Paulo A juíza abriu vistas para o Ministério Público se manifestar O governo já juntou as razões dele no processo Então, a gente entende que, nos próximos dias A juíza deve se manifestar quanto ao pedido de urgência Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se E depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova Você fica sabendo no ato E aí A Tizião